Música Esse ano, a Polícia Militar do Ceará está completando 187 anos de história. A corporação segue diuturnamente protegendo a sociedade alincarina com as mais diversas formas de policiamento. Com viaturas, motocicletas, na capital e em todo o interior. Com o uso de cães, a cavalo ou embarcado. Protegendo os turistas que visitam o nosso Ceará. E garantindo um trânsito seguro a todos. Esse ano, em especial, temos muito a comemorar. Foram diversas conquistas visando o crescimento da PMCE e a satisfação de nossa prova. Foram entregues diversos novos equipamentos, como viaturas, motocicletas e armamentos. Estamos concluindo a terceira fase da implantação do CP Raio. E em breve, iniciaremos a quarta fase para os municípios com mais de 25 mil habitantes. Entregamos três núcleos de atenção biopsicossocial no interior do Estado. E realizamos diversas obras em batalhões, além do Centro Integrado de Segurança Pública. Desenvolvemos novos sistemas, o CISPROM e o CISFARD, facilitando a vida de nossos policiais. Além disso, realizamos a promoção histórica da PMCE com mais de 2 mil policiais militares promovidos. Foram nomeados e empossados pelo governo do Estado 247 neotenentes, a maior turma de oficiais da história da PMCE. Mudamos o visual de nossa tropa. Além da cor verde militar, o novo uniforme oferece mais conforto e mais qualidade para o policial militar. Tudo isso são ações para melhorar o dia a dia dos agentes pela proteção da sociedade cearense. Polícia Militar do Ceará, 187 anos, raça de fortes, povo de bravos.